MÚSICA 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 Passo já a apresentar o grupo da terceira, que protagonizará a terceira atuação desta noite, que é o Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova, de Gondomar. O Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova foi fundado em 1987 e a membro efetivo da Federação do Folclore Português. Os trajes e as danças que o Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova representa, remontam às festas e romarias às quais as gentes de São Pedro da Cova, dos finais do século XIX e início do século XX, acorriam. Minha gente, já estão a chegar, já se estão a pôr em posição com os seus trajes típicos e de mencionar, que também soube há pouco, com o marido da senhora de 88, é este homem de viola, que vai fazer 85. Olha como ele está, nem manca. E vocês aí, mais novos fartos de mancar, para sejam os pernas de pau. E ele está aqui, com 85, faz ver as mais novos. Minha gente, senhoras e senhores, um grande aplauso ao Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova, diretamente de Condomare. Uma grande salada de palmas. Uma grande salada de palmas. Uma grande salada de palmas. Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, por eu agora chegar. Por eu agora chegar. Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, por eu agora chegar. Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E vamos então para a nossa última dança. Antes de nos despedirmos de todos vós, vamos cantar e dançar o Fadinho. Amém. 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 Muito obrigado. Vamos então despedirmos de todos vós com a tradicional Rusga ao Senhor da Pedra. A capelinha do Senhor da Pedra situada em Vila Nova de Gaia e Miramar, sobre o mar plantada. Antigamente era muito comum que os nossos antepassados se dirigissem em Rusga para esta capelinha. E é isso que nós tentamos demonstrar. Amém. Vamos então despedirmos de todos vós, desejando o resto de uma boa noite. Boa atuação para os grupos que se seguem. Saudações para todos. Obrigado por este público magnífico que cá está. Apesar de que a noite está bastante convidativa. Aqui em cima nem por isso. Está bastante calor. E vocês poderão ver nas nossas casas para desistirmos que parece que acabámos de ter uma piscina. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. Vamos então despedir-vos de todos vós Continuação de uma boa noite Votos de muitas felicidades e até uma próxima Votos de muitas felicidades e até uma boa noite Votos de muitas felicidades Votos de muitas felicidades e até uma boa noite Votos de muitas felicidades e até uma boa noite Votos de muitas felicidades e até uma boa noite Votos de muitas felicidades e até uma boa noite Votos de muitas felicidades e até uma boa noite Obrigada 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 Obrigada